O cantor e tocador de Cavaquinho Zerui de Pinas esteve na Gamboa 2013 e este está este fim de semana ali na festa de Chada, festa de Santo Padreiro, a Chada Santo Antônio, no Santo Antônio. Este final de semana ali que Zerui Tatona está de volta na Cabo Verde. Goste no Benfica com aquela entrevista e já já nos Top 7 Mix. Este novo formato de Gamboa ali se está prometendo revolucionar no futuro e continua a ser um sucesso. E bom, Tátia, que foi boa atenção nesse dia de hoje. Tátia, eu fui muito bom e fico muito contente. Eu sou uma boa de amiga da Ponta Pé de Saída, que é a Brigamboa, que é um grande, para mim, é uma grande coisa. E o formato que tem é um bom formato. Para mim também ainda vivo no estrangeiro, onde tem tantos festivais que, pronto, é pago. E talvez ainda a gente se adapte com aquele sistema. E ainda hoje é um lugar que está bonito e o povo se até vibra, lugar que só sabe. Dá-te uma mais, tinta, porque você está pensando, mais, 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 melhor. É a primeira vez que Zerui se dá bem a Gamboa, bem atua com músicas. E o que é que o Tátia, no futuro, é a Gamboa, desde que o novo presidente da Câmara entra, opta para terminar no máximo ter... Que horas aqui em 11 na América, que é o que ele vai vender a sede. O que é que o Tátia desse formato? E a atuação também visualiza a respeito da primeira vez na Gamboa. É, por acaso, a minha segunda vez na Gamboa, é que a primeira vez, segunda vez, pronto, já está habituado, está cantando palcos grandes. E esse formato de horário, pronto, é, às vezes, depende. E nunca está vivendo ali, às vezes, não está no sistema, mas o que está funciona. Então, é que é pouco o horário, talvez, se tenha algum porquê, que é que está pouco o horário. Embora, pronto, na América também, sim, o sistema está para não terminar a festa cedo, mas eu não estou acostumado com ele. Ali, o povo estava acostumado, pronto, em Cabo Verde, Timanche, e, digamos, às vezes, pronto, às vezes, também, isso é cansativo. Com algumas pessoas, e depois, eu faço dois dias, três dias, fio, é muito cansativo. Mas, é isso que fazia as maniças da Tátia, mas tem um porquê de usar o sistema. Para quando o novo disco de Zero Ico? Os equipos, a primeira vez, vem trazendo os novos discos. Olha, a gente falou, depois que vem Cabo Verde, goste, vem fazer carreira solo como artista, e, normalmente, ainda bem, com o Verde, acompanha-se as pessoas. Mas, gosto de fazer o seu digressões, o 1 de maio, na Fogo, com o Felipe, me fazer o seu atuação, em diferentes lugares. Também, sempre que vem Cabo Verde, que, se é bem inspirado, se terem força, para me voltar para a América, para me fazer já é hora, para me trabalhar naquele próximo projeto. E, como que é a mensagem, o final, que teres batido os fãs de Zero Ico? Mensagem de agradecer-se tudo, que as pessoas que apoiam, de 1 para 12, em Tátia, em minha carreira musical, seta, bem, cada dia, mais para frente, e, muito agradecer-se, ainda faz sempre, para apoiar uma mirura nessa.